Música Pela primeira vez na região de Paulo Alfonso, desde que assumiu a pasto do Ministério das Cidades, Mário Negromonte teve uma calorosa recepção já no aeroporto, de onde seguiu para a cidade de Glória, cujos munícipes o aguardavam para uma cerimônia de entrega de veículos automotores, que o ministro, ainda como deputado federal, conseguiu através de uma emenda parlamentar. A Prefeitura de Glória foi contemplada com uma retroescavadeira, uma patrol, três caminhões basculantes, três ambulâncias e duas viaturas policiais. O ministro Negromonte ressaltou a importância do Ministério por ele conduzido, uma vez que detém o terceiro maior orçamento e alincou uma série de ações previstas para o município de Glória e da região, salientando a importância de serem apresentados bons projetos. Projeto arquitetônico da iluminação do Belvedere, da igreja de São Francisco, da igreja da Matriz, da ponte da entrada da cidade, da ponte do Pedro II, do touro sendo engolido pela Sucuri, a praça do trabalhador. São diversos monumentos que já estão em tramitação na Secretaria de Infraestrutura, no setor de energia. Fazer o que a Glória fez. Então tem que elogiar a equipe de Glória. Então a equipe da Perfeira Vilma, ela saneou as finanças e fez com que o município ficasse adimplente para receber os recursos federais. Então eles fizeram projetos. O município tem que estar adimplente e fazer uma carteira de projetos para que a gente busque os recursos. Então isso serve para Paulo Afonso, para a Glória, para Santa Bria, Jeremias, Rodela, Xó, Xó, Baré e Macurulé. Quem também esteve presente na cerimônia foi o filho do ministro Negrumontes e da prefeita Ena Vilma Negrumontes, o deputado eleito Mário Júnior, que enfatizou a luta que irá encampar em favor do município de Glória e da região na Assembleia Legislativa. Tom Logo tome posse como deputado estadual no próximo dia 2 de fevereiro. Eu estou consciente do meu papel, que eu vou desempenhar na Assembleia. Eu vou procurar ajudar aqui a nossa região a desenvolver principalmente o setor agrícola, que é muito forte aqui, a capinovinocultura, a piscicultura, a fruticultura, enfim, a agropecuária de uma forma geral, a agricultura familiar, e que a gente possa, quem sabe, trazer novas ações. Estão vindo fábricas, ajudar a incluir mais os jovens no mercado de trabalho e no convívio social, combater a droga com muita força, com muito afinco, a prostituição infantil também. Então, esse é o nosso trabalho. A gente precisa estar próximo da nossa sociedade, ouvi-la. Obviamente que a gente precisa de muito mais coisa, energia, água. Precisamos aqui de saneamento básico, precisamos de mais praça para Paulo Afonso, para Glória. Mas, a gente pede um pouco de paciência. Vou assumir agora o dia 2 de fevereiro, às 14h30, que estão nos ouvindo, estão todos convidados. Muito entusiasmada, a prefeita Inavílva Negromontes agradeceu o empenho do ministro em suas ações voltadas para Glória, e disse que tem a mais absoluta certeza de que essa será a tônica, tanto do ministro Negromontes, quanto do deputado Mário Júnior. Eu sei que esse olhar de Mário é para todos os municípios, mas Glória sempre foi, sempre teve um olhar diferenciado para o deputado. Então, eu não poderia deixar de ser agora, por ele ser ministro. Eu acredito que Mário vai nos ajudar muito. Sempre nos ajudou e está nos ajudando, continua nos ajudando como deputado. E agora, como ministro, claro que ele vai nos ajudar mais ainda com o desenvolvimento do nosso município, nós merecemos crescer. Passamos tanto tempo nessa inércia, está na hora de mudar isso. Eu acredito, você vê aí, casas populares, a gente precisa, quanto tempo não se constrói casas populares? A gente precisa crescer assim, a gente precisa gerar empregos. Nós precisamos mudar a história do nosso município, precisamos crescer. Mário Júnior vai nos ajudar muito, tenho certeza, ao contrário de muitos que aqui vieram, pegaram os votos, foram embora. Mário Júnior tem esse compromisso. Ele sabe, ele tem o exemplo do pai, que só tem voto realmente onde ele leva a trabalho. Ele sabe disso. Na oposição ou contra, ele sempre fez isso. Essa é uma grande realidade. E eu conto muito com o apoio de Mário Júnior e, claro, com o deputado e ministro. Isso é natural. E eu tenho certeza que ele vai ajudar não só no Ministério das Cidades, como também nos ajudará em outros ministérios, usando sua influência, lógico, em outros ministérios, para que a gente consiga realmente alcançar o que a gente quer, que é o desenvolvimento do nosso município e também na nossa região. Eu tenho certeza que Mário vai trabalhar para todos. Eu não tenho dúvida disso. Entre as várias obras que o ministro Negromonte prometeu para o município de Glória e região, destacam-se o ginásio de esportes, a Praça da Juventude, uma fábrica de gelo e o pórtico da entrada da Cidade de Glória, além da iluminação dos pontos turísticos do município de Paulo Afonso.